Salve salve rapaziada do blog do Tvob beleza Diego Chanes aqui mais uma quinta-feira trazendo Minha review pra vocês galerinha e como alguns de vocês já sabem tô fudido patinha quebrada então tá meio foda aí tô fazendo esforço pra conseguir gravar review pra vocês porque eu não posso andar tá não posso pôr o pé no chão tem que ficar sempre com o pé levantado minha esposa que me ajudou a trazer as coisas pro quarto aqui o arguilho e tudo pra poder eu montei aqui mesmo ela me ajudou a limpar porque tá difícil porque assim eu quebrei os os ossos do peito do pé aqui então tá tudo fudido meu pé se o médico fosse eu vou ficar três meses assim se não melhorar tipo vou ter que fazer exame fazendo exame de forma tem pra ver se não superar então tá embaçado bom mas foda-se isso aí é antes de menos bora fumar né hoje eu trouxe um fumo pra vocês aqui da Tangiers tá quem sabe marca marca de fumo premium aí foi mal não vou poder ir até aí pra aproximar mas a Tangiers da linha lúcida tá que a linha mais suave um tabaco mais suave o fumo é white grape tá tradução da palavra seria uva branca mas uva branca não é é tipo puta sei lá que eu vou falar velho é uma uva suave vai vamos dizer assim e é que assim é meio diferente fiz umas pesquisas aí tal é pessoa não chama uva igual a gente chama aqui a uva roxa e a uva verde é tipo eles tem umas umas uvas vermelha uns bagulho meio estranho tá mas que eu consegui pegar pra vocês assim que é que é uma uva mais suave ela tem um sabor mais doce mais um sabor mais marcante tá vamos falar do cheiro aqui tá acabando porque esse fumo é muito bom tá eu fumo muito ele o fumo o cheiro dele é meio foda tá é que assim eu não gosto de fumo de uva porque a minha primeira experiência foi com com miso de uva e eu odeio velho eu odeio só o cheiro já me enjoo assim de vontade de dar vontade de vomitar é tem um cheiro de vômito eu não sei explicar esse daqui o cheiro é um pouco mais suave mas também lembra um pouco da da miso viu mas já é um cheiro não tão azedo quanto da miso mas ainda é azedo ó pelo cheiro eu não gostei eu ainda fui eu comprei assim mais porque eu fui na não sei se tem mais no tio bob tá mas eu peguei lá e o luiz falou não vai levar que é bom tá não sei o que fiquei meio receoso assim mas acabei pegando porque fui confiei na dele e ó e não me arrependi meu é eu fiquei meio assim sabe fumo tava parado tinha climatizado ele tava parado lá encostado aí tava cansado de fumar os outros você quer saber vou fazer uma uma cabeça desse daqui se não se não rolar dane se eu jogo fora e acabou me surpreendi um fumo muito bom muito mesmo de verdade o cheiro é isso não eu não gosto muito é um cheiro meio azedo assim pouco de de vômito de nenê certo mas bora lá vamos fazer do gosto que o gosto é demais o gosto não é nem tão doce nem tão azedo ele é um equilíbrio exato é é bacana consegue sentir aquele toquezinho meu meio azedo assim mas sabe bem bem delicado se bem suave mesmo tipo se comendo azeitona sabe não é que não é aquele bagulho é azedo mas é meio termo assim é legal você consegue sentir bem o gosto da uva mas parece sabe quando você faz caipinha de uva que fica um pouco um pouco meio assim um pouco doce tá eu não tô sabendo nem me explicar porque é meio confuso esse fumo mesmo sabe é ele é um toque suave bem suavezinho de doce assim que faz equilibrar ele muito legal exatamente imagina que você faz caipirinha de saque às vezes de uva assim tal que aí depois você pega a uva e você come ela não tá aquele azedo ela tá um pouquinho mais suave é o mesmo gosto cara é o mesmo gosto quem nunca tomou toma mas vai na moderação aí tá é bem bacana fumaça como vocês estão vendo é uma fumaça bacana aí tangires né é muito grande é muita grande nossa muita grande é foda é muita fumaça uma grande quantidade aí certo uma batida aqui ficou meio forte tá foda deixa a perna um pouquinho pra baixo já começa a doer essa filha da puta do caralho arrombada pronto bom olha aí realmente aconselho até pra você tá assistindo aí cara que você não gosta de fumo de uva compra pra experimentar porque você não vai se arrepender igual eu falei tava mó tava mó receoso assim tal de comprar porque eu achei que não ia gostar o cheiro me enjoa mas quando você começa a fumar cara você vê que é completamente diferente nota 10 fácil pra esse fumo que pô eu comprei bastante que é pra não faltar aqui em casa claro depois que eu fumei na primeira vez corri lá e peguei mais é delicioso nota sabor 10 tá cheiro eu dou 4 porque 4 eu não dou 3 pro cheiro porque pra mim é ruim pra mim tem cheiro de vômito mas o sabor cara vale a pena você fumar fumaça é fumaça de tangismo tem que falar o quarto eu tô com a janela aberta o quarto tá cheio de fumaça aqui e é demais você tapa aqui eu tô com tô com o Regal tá é roche o alien 3 coco kings mangueira thunder pro exclusiva com ponteira prata certo aqui tem mais algumas thunders pro pra falar pra vocês também é primeiro eu vou falar do setup igual eu tinha comentado no review passado aqui ó vou começar a falar o porquê do setup tá é primeiro roche bom pra quem já me conhece pra quem assiste minhas reviews aí sabe que o alien é meu hot favorito eu fumo tudo nele tá assim assim fumo qualquer coisa que você me der aí eu consigo fumar nele tranquilamente sem queimar eu já peguei muitas manhas do controle do calor dele e pra mim é puta muito fácil é detalhe pra mim o melhor roche que tem no mundo cara num mundo assim tá dos que eu já fumei ano portado já fumei bastante é mas o melhor roche que tem vai vamos falar de brasileiro então melhor roche que tem brasileiro pra mim sempre foi sempre vai ser o dukan cara é um roche fantástico foi o primeiro cara que fez fez roche aqui no brasil foi eu não lembro o nome dele mas é o cara dos dukan roche fantástico aconteceu meu quebrou eu tinha um roche um dukan médio quebrou e eu peguei e fiquei com o alien puta velho sem sem comentários bom eu tô fumando o regal aqui porque eu tava mais limpo né porque como eu tô com o pé assim não consigo ficar lavando os arguilhas e eu tô lutando atender pro porquê como a maioria de vocês deve saber eu acho que o regal é um arguile puta dos mais tops que nós temos aí o fluxo dele é animal é eu tô usando a thunder pro pra não estrangular o fluxo o porquê qualquer outra mangueira que você colocar aqui vai ficar bacana com certeza se colocar uma thunder light aqui fica top mas o que acontece você restringe um pouco o fluxo com a mangueira porque o fluxo do regal é muito pesado 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 assim tipo é muito foda é muito foda é muito bom então você coloca uma mangueira menor ele restringe um pouco o fluxo certo? ele vai dar uma engasgada porque o fluxo vem fudido daqui de cima a hora que chega aqui ele vai bater na tua mangueira e vai dar uma engasgada tá? então por isso que eu tô usando a thunder pro que é pra fluxo vir direto como é a mangueira que mais tem fluxo do mercado aí que todo mundo sabe pra meu a puxada vir aquele dragão igual vocês tão vendo aqui né não restringe nem um pouquinho o fluxo o fluxo contínuo que você tem aqui você não vai enforcar ela de jeito nenhum tá? então eu aconselho assim você tá com um arguilha bacana e um KM pra cima mete o thunder pro cara e arregaça até mesmo em arguilhas menores pega um zuki se você coloca uma mangueira dessa ela vai melhorar tá? você vai tirar assim só pra explicar melhor pra vocês você vai tirar o 100% do seu arguilha com essa mangueira aqui e no caso você colocasse uma outra mangueira talvez não iria mas o que acontece como a mangueira tem um fluxo animal ela vai puxar mais do seu arguilha então ela vai puxar a máxima performance do seu arguilha mesmo que for um um mia entendeu? ela vai puxar tudo que conseguir puxar do seu arguilha agora você coloca um arguilha mais fudido ele vai balancear entendeu? então tipo meu fluxo vai ficar contínuo numa ponta a outra então cara você tava perfeito aqui tá? eu coloquei essas mangueiras aqui pra falar pra vocês das piteiras tá gente? tem muita gente que tá me mandando e-mail perguntando cadê as piteiras porra tem você entra no site do Utilbob e lá tem todas as cores que você quiser todas as cores que nós temos que vocês quem já percebeu são as mesmas cores das mangueiras Thunderlight tá? então nós temos todas é uma ela não corta nem um pouco o fluxo da Thunder Pro tem pessoas que acham que porque a piteira é um pouco é menor ela vai cortar o fluxo não porque cara o fluxo dela é monstro da ponta aqui até aqui de cima então pra quem não tem ela ainda aconselha a comprar no Utilbob lá se eu não me engano tá vinte reais tem que ter uns descontinhos e dar uma diminuída então é um negócio que vale muito a pena cara dar outra cara pra mangueira como todo mundo tá vendo né fica puta perfeita a mangueira cara certo então ó branca amarelo-limão preto preto vermelho branco a piteira cromada aqui a prata tá muita gente tá perguntando a Thunder Pro porque tá em falta no mercado pô pô como eu expliquei na primeira revida esse ano aqui todo mundo sabe que pô ano passado eu casei mudei de fábrica então tava meio embaçada a produção mas esse ano aqui já começamos a arregaçar tá tá vindo um lote aí de mais de duas mil Thunder Pro pro tio Bob duas mil hein galera vai ter mangueira aí pra vocês hein então era pra eu ter entregue semana passada mas já tava com o pé quebrado já não tava conseguindo fazer legal puta tive que ir no hospital pô porra do gesso e aí deu uma atrasada boa ainda por causa do feriado também mas essa semana aqui puta se Deus quiser tudo der certo já vai tá a gente vai tá levando já pelo menos uma parte das das profs pra vocês poderem comprar tem muita gente me pedindo aí tá podem ficar cegados que a gente vai tá fazendo de tudo aí pra não faltar produto pra vocês e velho fica atento aí nas novidades que tem coisa aí cara pra pra revolucionar o mercado mercado aguileiro meu fica de olho aí que o negócio vai ser estouro tamo lançando coisas aí inusitadas assim tamo saindo literalmente do padrão sabe aquela aquela mesmice tamo puta saindo completamente isso daí é isso aí galera não tem muito o que falar não qualquer dúvida aí vocês sabem onde eu tô aí tem o face se tem a página da 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 peço desculpa aí que meu muita gente tá tentando me adicionar no meu meu perfil pessoal mas porra já expliquei é eu junto com a minha esposa então meu ela pá enche o saco de ficar adicionando todo mundo então adiciono quem eu consigo realmente quem eu não consigo peço desculpa aí mas meu vamo acompanhando na página da tudo que vocês precisar manda e-mail aí que eu que eu respondo manda inbox que eu tô junto aí de vocês tá qualquer dúvida também muita gente me pergunta às vezes quer comprar um fumo legal tá com uma dúvida do marguilho pode me mandar cara que eu tenho maior prazer de responder pra vocês tá é isso aí galerinha mais uma quinta aí fiquem com Deus tá vou colocar uma dica de um filme bacana pra vocês como sempre e valeu grande abraço fica com Deus